Olá galerinha! Hoje eu estou aqui para fazer um caderno mágico super legal. Galerinha, esse caderno, olha, vocês não vão acreditar de tanto que ele é maneiro. Ah, e não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito, para não perder nenhuma novidade, porque está super legal. Então vamos para os materiais. Então você vai precisar de canetinhas, papel branco, pincel, tesoura, cola, tinta preta, papel contact. Oi e um caderno velho. Então vem comigo. Então galerinha, a primeira coisa que você vai fazer é pegar uma folha branca. Então galerinha, agora que você já ajeitou certinho, a gente vai marcar aqui. Agora que a folha já está marcadinha, a gente vai recortá-la. Então galerinha, agora que a folha já está recortadinha, a gente vai passar a cola na capa do caderno inteiro. Se a sua cola não for um bastão, for aquela normal, você pode usar do mesmo jeito. Então galerinha, em algumas coisas, você vai precisar da ajuda do seu responsável, para você não fazer errado. Então galerinha, é só colar a folha certinho aqui em cima. Por isso que eu pedi a ajuda da mamãe, né? Porque senão eu ia botar toda torta. Então galerinha, você espera só secar um pouquinho, e você começa a fazer. Agora vai ser a parte mais legal, que a gente vai pintar a folha. Vou pegar uma marca texto. Aí a gente vai, tipo assim, pintar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Ufa, até que enfim, galerinha, terminei de pintar. Olha só. Aí vocês me perguntam tudo, mas pintou uma louca. Mas galerinha, é assim mesmo, tem que ser bem coloridinho, bem doidinho, para a sua pintura ficar super bonita quando você fazer. Então galerinha, agora a gente vai usar o papel contact, do tamanho do caderno. A mamãe vem me ajudar, vem cá mãe. Galerinha, esse contact já está cortadinho, um pouquinho maior que o caderno, que eu já tinha cortado antes, para poder adiantar o vídeo, tá? Então agora... Isso vai ficar muito demorado. Então galerinha, agora é só recortar as bordinhas. E colar para dentro. E colar para dentro. Batei, mamãe. Galerinha, olha só que lindo. Então galerinha, para a sua mamãe não brigar com você, para você não sujar a mesa. E ela não brinca com você. Eu peguei um saquinho plástico e a gente vai botar assim. E agora a gente vai pegar a tinta preta e pintar. Aí vocês vão me falar, Duda, mas está tão bonitinho assim, do jeito que a gente pintou. Gente, mas é para dar certo, entendeu? Para o seu caderno ficar mágico. Então galerinha, depois de secar, ele fica assim, todo preto. Se eu espero secar uma vez, aí depois passa outra camada. Até ele ficar pretinho, assim. Só pode usar depois que ele ficar bem sequinho, tá bom? Não sujou meu dedo. Aí você vai me perguntar, aí você vai me falar. Duda, mas que caderno mais feio é esse? Agora eu vou te mostrar a mágia. Agora não é mais um caderno tão feio. Galerinha, essa é a magia. Olha só, aqui fica todo coloridinho. Por isso que eu pedi para vocês deixarem bem coloridinho o seu caderno. Ah, Galerinha, sabe aqueles pausos de limpar a unha? Então, você também pode usar ele. Então, galerinha, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like. Se inscrevam no canal e tchau, tchau. Ah, também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, que fica no início do vídeo e na caixa da descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau, tchau. Ah, não esqueçam de fazer esse caderno aqui em casa que vai ficar super bonito sua capa. E não se esqueça de usar a sua atividade, porque vai ficar super lindo. Beijinho, gente. Tchau, tchau.